e uma cara treinando todo dia tava com boné todo dia quando começar a moeda pingar que que você fez mano tipo tipo já começou a comprar kit comprou carro não sempre comprei muita roupa carro era meu sonho desde sempre o nosso abominável não gostava nunca de andar de ônibus eu tinha uma raiva da meu sonho era ter carro quando eu estourei primeira coisa que eu comprei assim de bens foi uma bmw x1 tava até com o documento atrasado esse carro comprei oito horas da noite emocionada foi vou sair só andava de ônibus uma bmw x1 em 2015 é louco foi presa cinco horas da manhã do mesmo tipo a mãe mas o cara tá eu não me arrependo mas não me arrependo não me arrependo eu falei de novo não faria de novo foi bom para caralho e feliz e subir a avenida desse você não tem nem pão de mas você que andar sim eu só andava primeira coisa se o tanque para onde eu vou não sei ia para lá voltar via na favela voltar via no tatuapé em vários lugares que eu tinha vontade só ficar roletando mano mas imagina um pico de felicidade muito bom mano muito muito bom mas é isso que ele falou ele podia ter esperado o dia anterior o dia seguinte para regular regulamentar aqui vou andar bonito não já vou andar hoje não ficava agoniado o cara porque chegar oito horas e cadê o carro quando o carro chegou nem cumprimentei o cara foi da chave aqui tchau tchau mano mas a mano para quem é a melhor coisa se comprar é muito bom chegar numa loja você fala mano chegar no restaurante que a gente falasse mano foda-se o preço da linha vamos comer todo mundo bem aí nessa porra é bom demais melhor conquistar com a minha brisa uma foto minha até hoje eu meus dois irmãos minha mãe meu padrasto que a gente foi na primeira vez na churrascaria todo mundo junto assim aqui da hora nossa aquela foto é maté nela até hoje é marcante você que representa o momento foda é top pai chegou todo mundo a conta eu acho que deu uns mil e quase 1500 reais meu meio ficou louco caralho eu não lembro se foi fogo de chão não lembro qual que foi deu caro mas você é louco para ficar tranquilo que agora é nós isso eu acho que isso é muito bom mas da hora porque querendo ou não minha mãe ainda se deslumbra com essa parada de sair para jantar tá ligado de levar ela sei lá a mãe ai filho que não sei o que não que não então tá vou comprar para a senhora mano pega ela ele leva ela dá um banho de loja nela viado é que minha mãe eu não sei se eu sou a mãe igual às vezes eu quero fazer isso que ela não filho é isso mesmo gasta seu dinheiro é assim vai ficar não vai pesar que nem tô pagando convênio agora para ela para todo mundo né não tem certeza a mãe já vacinou tá de não tava pagando quando eu não falava o preço preço de quanto era o convênio tá tudo bem depois que ela viu não descobriu com o preço eu não sei louco nem usa-se toda hora de sempre arrumar até em pesquisas tá ligado para não querer a minha brisa quando eu ganhasse o dinheiro era entrar em loja de surf que eu sempre ficava olhando nossa loja de surf 500 anos 90 né pai antes era só isso era só regata bora daqui que se rouca todo ano minha mãe dava um tênis para cada de nós todo ano comprava um tênis por ano era top aqueles riff já teve aqueles outros passos plasma eu lembro eu esperava o dia do ano para comprar isso aí era uma vez no ano só que a gente tinha também era um momento também quanto que era os que naquela época 50 reais 70 isso e na não tinha condição não dava para comprar mas o meu sonho era ter o da o chinelo da o que ele branco foi nosso um dia eu vou passar ano novo com o chinelo da o que ele já era muito de bom era 110 caro era 110 mano é muito louco olha a brisa né mano eu ficava brisando um dia eu vou comprar de dedo assim eu vou passar ano novo e até hoje esse bagulho que nem eu ficava mano eu amava a música do dede que é a olho kit 3 um dia eu vou ter um carro para tocar essa música para tocar essa música e primeira vez que eu comprei o carro foi para o papo a música da hora que é a brisa de eu vou gravar as músicas também já pensou mas ficava assim que escutando antes está no celular né então o cara já pensou uma nossa música no meu carro quatro vidro baixo mas que da hora né tem muita gente eu vou mandar elesastes pracy pode ô sé tá